É uma fita dupla face É o doutor e monstro de acalmar Quem você é na verdade Dá pra saber Qual a sua identidade Sem se esconder É o doutor e monstro De aquele mal Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus É o remédio que vai te curar Tudo que você sonhava Numa poção Uma dose inesperada Pra escravidão É o doutor 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 Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus É o remédio que vai te curar É o doutor 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 Nessa experiência com o pai é você Que triste resultado vai ter Pra se separar um joio Deixe crescer Pra um encontro com a verdade Um deles tem que morrer É o doador e o monstro Onde é que eu errar? Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus é o remédio Que vai te curar Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus é o remédio Que vai te curar O amor de Jesus é o remédio Que vai te curar O amor de Jesus é o remédio Que vai te curar O amor de Jesus é o remédio Que vai te curar